Festas e Eventos TV é um oferecimento de Vital Café Expresso, excelência em máquinas e serviços para cafés. 3383-9216. Mais um interview aqui no programa Festas e Eventos TV, vou conversar com Tatiana Rattier, diretora executiva da Casa Cor MS. Tudo bem, Zé? Tudo bem. E também com o Léo, que é do Imacai, que ele vai fazer uma participação muito importante na Casa Cor. Então daqui a pouco a gente vai saber com o Léo aqui qual vai ser essa participação, mas queria saber de você, Tatiana. Como vai ser a Casa Cor esse ano? O que vocês estão pensando? Então, a Casa Cor é uma marca do Grupo Abril, Zé. E esse ano completa 30 anos de existência. Nós estamos em 20 e poucos estados, em vários países. Esse ano a gente chega nos Estados Unidos, vamos ter a Casa Cor Miami. Então é uma marca do Grupo Abril, 30 anos. Então a gente fala, todo ano a Casa Cor tem um tema. Esse ano o tema é celebração ao morar. Ao morar aonde? Ao morar na casa, no ninho, nesse abrigo que é, na família. Então assim, a gente escolheu justamente, eu brinco, que é uma casa com cara de casa. Ao contrário da edição anterior, que a gente fez no Hospital de Câncer, que foi maravilhosa também, né? Foi, deixamos aí algumas benfeitorias, nós, todos os profissionais que eu digo, né? E os parceiros. Esse ano a gente vai para uma casa. Então é a casa da família Dibo, que fica na Avenida Afonso Pena. Casa linda, né? Linda, linda. E moderna ainda, né? E eu falo que não existe coincidência, né, Zé? Porque a Casa Cor faz 30 anos e a casa tem 30 anos. Então assim, foi uma união, né? Dessas datas tão importantes. Foi uma casa construída pelo arquiteto Rubem Gil de Camilo, que infelizmente já nos deixou. Mas deixou um legado para a arquitetura. A arquitetura maravilhosa dele. Ela ainda está moderna. Muito moderna. E o que mais me impressionou na casa foi a iluminação da casa, né? É, muito natural, né? Muito natural. E para os tempos de hoje, né? Super atual, porque... Super, verdade. ...economiza energia. Quando que vai acontecer a Casa Cor? A Casa Cor acontece em agosto. A gente fica com a amostra 45 dias, dando oportunidade aí para toda a família poder visitar. A gente recebe muitas pessoas que vêm das cidades do interior do estado, de outros estados. Tem gente que acompanha a Casa Cor no Brasil inteiro. É interessante porque a gente recebe telefonemas de pessoas que falam, olha, quero visitar a Casa Cor. Então assim... A edição do seu estado. Isso. Então são todos bem-vindos. Quantos ambientes que essa casa vai comportar? Nós temos cerca de 30 ambientes. É claro que alguns nós tivemos que juntar, porque às vezes o profissional chega na casa e, por incrível que pareça, ele acaba achando o espaço pequeno para o projeto. É mesmo? É, já tive caso disso. Então assim, às vezes a gente tinha separado o quarto do banheiro. Aí o profissional chega e fala, não, mas eu quero pegar a suíte. Então ela tem essa mobilidade. Então nós abrimos com 32 ambientes e hoje nós temos fechado 30, porque alguns a gente teve que fazer essa mescla. Então, bacana. E Tatiana, por que é uma oportunidade para o profissional participar? Além da vitrine, que já é. Mas o que mais você acha que traz de vantagens para ele? É, a Casa Cor, como você já disse, é uma vitrine. Eu acredito assim, o profissional, ele tem... Hoje ele tem muitos recursos para mostrar o trabalho. Então ele tem aí as redes sociais, tem os sites, tem mídias, né? Que você pode estar mostrando. Mas o que eu sinto? O ambiente em Casa Cor, ele acaba entrando para o portfólio. A gente costuma dizer que é a criatividade do profissional quando o briefing é ele mesmo que faz. Então, às vezes, quando o profissional vai fazer um ambiente, uma casa, o que acontece? O cliente passa para ele a expectativa e ele tem que se adequar à ideia. A ideia não, mas assim, ao formato do que o cliente precisa. E complementar aquela expectativa, preencher a expectativa do cliente. Exato. E em Casa Cor, ele está livre para pensar o que ele quiser. Aí ele pode mostrar em plenitude o talento dele. Exatamente. Você pode me dizer algumas marcas que estão presentes? Então, tem várias marcas. A Casa Cor, assim, ela entra dentro do segmento, né? De arquitetura, paisagismo e decoração. Mas a gente também tem alguns parceiros que são de fora do segmento. Então, assim, Zé, eu nem vou citar algumas marcas do segmento, porque eu posso correr o risco de esquecer de alguma. E são tantas. São várias, é verdade. Mas, assim, o que é importante dizer é que a Casa Cor, ele é um evento completo. Não só de arquitetura, decoração e paisagismo, mas de lazer para toda a família. Então, cada vez mais estão inseridas marcas na Casa Cor, por exemplo, de gastronomia. Por isso que o Léo está aqui com a gente. Exatamente. É do Imacai, que vai fazer parte, né, Léo? É uma honra para nós, do restaurante Imacai, participar desse evento, a Casa Cor, comemorando 30 anos. É uma honra para nós estaremos lá na Casa Cor, nesses 45 dias, oferecendo aí toda a fusão da gastronomia oriental e peruana. Vamos estar com o restaurante um pouquinho mais descolado, vai ser um restaurante um pouco balada. Então, no final de semana aí, vamos prolongar mais um pouco, com o sonzinho ao vivo. Então vai ser muito bom, então. Isso. Então, por isso que você me falou que a Casa Cor é um evento completo. Completo. Porque ela tem, contempla tudo isso. Completo, exatamente. A gente quer, assim, as crianças são bem-vindas, então a gente geralmente tem um espaço kids, funcional, justamente para o casal que vem, a família completa, poder ir curtir o restaurante, o bar. A expectativa do Imacai é grande, então a gente sente, assim, que as pessoas quando vão e sabem que o Imacai está, já falam, Ai, que delícia, então é aqui que eu vou passar o final de semana. Você me trouxe uma pergunta. E quem quiser ir lá no Imacai tem que reservar a mesa ou visita e já senta? Como é que vai funcionar? Já está definido isso? É, nesse caso ainda não. Essa logística ainda não. Mas acredito que a casa vai ser o último circuito, o restaurante vai ser o último circuito da casa, né? Então acredito que teremos ali, sim, um sistema de reserva antecipado e também para quem estiver ali passando e quiser sentar já, experimentar alguma das nossas delícias e alguns dos nossos drinks, estaremos lá. Aliás, existe uma promessa do Imacai de fazer drinks especiais para o público casacor, viu, Zé? Depois a gente cobra isso. Muito bom, então nós vamos filmar lá e vamos registrar. Para quem ainda não está na casa cor e quer participar como profissional, ainda tem tempo, não tem, como é que está isso? Na verdade, os ambientes estão praticamente todos fechados, né? Os profissionais que já se adiantaram, nem é tão adiantado assim porque nós já vamos começar as obras agora, né, Zé? Mas assim, como marca, ainda tem tempo. Ainda tem tempo, porque eu digo assim, a casa cor, toda marca cabe dentro de casa cor. A gente só precisa achar o melhor formato para ela. E com certeza essas meninas são inteligentes e acham. Vou agradecer a sua presença aqui, meu jovem, a sua também e deixar um recado para quando a casa cor estiver pronta você fazer a visita, é isso? É isso mesmo, vamos esperá-los lá. Ok, eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá!